bom dia e olha que eu trouxe aqui para você no capricho você gosta pedir mais os mais crocantes e aí tudo bem dormiu bem bom dia também só sorriso é contagiante ver esse sorriso de vocês obrigado amor eu que agradeço pela companhia e o café lá depois eu vou te falar como é que era o café lá maravilhoso eles coloca presunto é queijo presunto e requeijão mãe na chapa a bela pegou o nome do requeijão a gente vai comprar eu fiquei sabendo que você comia três por café da não conseguia nem almoçar não eu conseguia almoçava bem mas você almoçava duas horas né três eu comia três três pão presunto queijo e requeijão delícia até eu também ia comer